Estamos de volta aqui nesse Vida e Saúde, hoje falando de lipólise. Rubinho já explicou como é que a célula fica, como é que deixa de ficar. Tânia já participou aqui trazendo dois treinos bons. Doutora Amanda falou do papel da dieta, falou do papel do jejum intermitente. Agora é o seguinte, tem gente aqui do Vida e Saúde que ouviu o ditado Quem canta seus males espanta, mas esse ditado foi transformado para essa pessoa aqui. Quem corre os seus males espanta. Nossa repórter Sara foi participar de uma corrida pela primeira vez. E a gente vai mostrar agora para você como é que foi essa experiência dela. Se inspira aí! E estamos aqui em Engenheiro Coelho na Corrida Winners. Gente, é claro que eu não vou vir sozinha participar de uma corrida, né? Eu estou com uma equipe aqui, toda animada. Do Mexa-se. E aí, gente, qual a expectativa? Só coisa boa. Eu vou bater o Rubinho. E aí? O que não vai ser difícil, mas eu vou ganhar dela. Gente, estamos muito animados. Todo mundo aqui inexperiente com corrida, mas vai ser uma experiência incrível para motivar você aí de casa a estar se movimentando também. A gente sai da nossa zona de conforto e você vai sair também, não é isso? Sou muito boa. A equipe do Mexa se viajou comigo e topou esse desafio. Os educadores físicos Rubens Faustino e Tânia Santos e a nutricionista Amanda Machado. Qual que é a sua experiência com corridas de rua? Já participou ou é a primeira vez? É a primeira vez nesse contexto, mas eu já corri um pouquinho na época da adolescência. Quando eu comecei a fase adulta, eu corri um pouquinho, sim. Hoje eu não corro mais, então eu estou me reinventando aqui nessa corrida hoje. Estou muito contente de estar aqui. Eu sou da água, eu já fiz prova de mil até três mil. Então eu fiz domingo passado um treininho mesmo, um provão de cinco, mas nunca participei de uma prova igual a essa. Primeira vez. E ela está aqui do meu lado, Tânia Santos. Tânia, conta pra mim, qual a sua experiência com corrida? A sétimo passo no Vida e Saúde. Brincadeira, gente, brincadeiras à parte. Essa é a minha primeira de verdade, 5K, que responsabilidade. Mas estamos aqui com força pra mostrar que nós falamos, mas também fazemos. E você que está aí sentado, muda de ideia agora. Bora ser picado pelo bichinho da corrida e vamos se mexer. Estávamos ali, todos animados e ansiosos para o desafio. Foi a primeira vez de nós quatro em uma corrida oficial. E decidimos adivinhar qual seria o tempo que percorreríamos os 5km. Eu vou fazer o possível pra eu fazer uns 30, 35. Gente, mas me perdoa se ficar em mais, beleza? 35, então, é o chute da Tânia. Vamos ver agora o do Rubinho. Eu preciso baixar de 33. A última prova que eu fiz, domingo passado, 33 minutos. E é, tenho boas expectativas. Ai, meu Deus, que vergonha. Eu acho que eu vou um pouquinho além. Vai, uns 50 minutos. 50, olha, todo time da Amanda. Eu vou chutar o meu uns 45, porque eu também nunca corri. Também é a primeira vez, Amanda. E vamos aí, o importante é a gente concluir pra mostrar que a gente sai da nossa zona de conforto e você aí de casa, ó, também vai sair. Bora se mexer. Nos alongamos, aquecemos e ficamos ali, na expectativa pra largada. Três, dois, um, tá comendo! Engenheiro Coelho é uma cidadezinha do interior de São Paulo, com uma média de 20 mil habitantes. Ali na corrida tinha mais de 300 inscritos, ou seja, o pessoal da cidade e região é bem animado. É assim, gente. Primeiro a gente cansa, acha que vai morrer e se passar essa fase de quase-morte, a gente vai até o final. Acha que não vai conseguir, entra no platô e segue em viagem. A animação tinha de sobre, estávamos muito empolgados, preparados nem tanto, mas aí vai ficar pra uma próxima, hein? Meu! Olha aqui! Subi, dona! Agora? Esse é o teste. E vamos acelerar o passo. Não, sem correr, vamos. Só acelera o passo. Vamos manter a alta. Respira muito. Agora, olha lá. Tô inclinada a frente. Isso! Tá vibrando com a frente. E força! Muita força! No início da corrida, a Amanda disparou na frente, mas depois ela virou minha parceira enquanto o Rubinho e a Tânia deram uma esticada. Foco na respiração. Ela é que mantém a gente correndo, né? No decorrer do percurso, os poucos metros de distância das duplas viraram muitos. Cada um foi ali, indo no seu ritmo, com trotes, caminhadas e tá tudo bem. A Tânia e o Rubinho passaram pelo nosso cinegrafista Luiz e pela Gabi com toda a animação do mundo e energia lá no alto. Alguns minutos depois, olha quem tá chegando ali. Repara na situação da pessoa. Olha, gente, tá difícil, viu? Confesso que muitos desafios, dor aqui, ó, na respiração. Já tive refluxo também do café da manhã. Mas tô gostando. Já foram três quilômetros. Mais da metade. O pessoal já passou, eu fiquei por último. Mas é isso aí. Mandinha tá me ajudando na respiração. Dá um oi aí, Amanda. Ela ficou pra me ajudar na respiração. Nós duas estamos no ritmo mais devagar, mas estamos conseguindo. Os últimos quilômetros foram difíceis, mas persistimos até o final. Perto da chegada, até o Gabriel, filho do Rubinho, animou e começou a correr com eles. Tô morrendo, mas tô bem. E o Rubinho só ficou nessa marca porque ele me acompanhou, foi solidário. Imagina! vai pegar as meninas. Uma prova difícil, com desnível, mas fantástica, um clima delicioso e uma prova inteligente. Eu achei fantástico, primeira vez, primeira de muitas, né? Alguns minutos depois, olha a sua dupla que também estava chegando. Olha, gente! Olha o tempo! 41! A gente foi bem até, hein? Somos vencedoras. Olha, deixa ela falar enquanto eu respiro, vai! Difícil falar nesse momento. É a importância da boa respiração, do controle mesmo emocional e da respiração pra ter o fôlego pra falar depois. E eu vim conversando com ela sobre isso, né, Sara? Foi, viemos conversando. Inspira pelo nariz e solta pelo nariz. No início eu fiz pela boca e olha, deu aquela dor aqui, foi muito difícil. Cadê a Tânia e o Rubinho? Estão por aí? Eles já chegaram. Aí! Aí sim! É! Depois de correr, aí a gente tem que manter o corpinho. Fazer aquele lentinho fit. Vamos comer fruta! Eu cheguei nos 37 em alguma coisa. O Rubinho chegou junto comigo porque ele foi parceiro, né? Mas assim, eu tinha falado 35, então tô dentro da meta. As próximas me aguardem, gente! Foi ótimo! O meu foi antes ainda, da Mandinha também. A gente já... Eu falei 45, a Mandinha falou 50, a gente chegou em 41. Ótimo! Adorei a marca. Vamos mais uma vez. Eu fui parceira da Sara também, a Sara foi minha parceira. Que legal isso, ter alguém pra ir junto contigo, né, Sara? O primeiro lugar da corrida, na categoria masculina, estava por ali e eu logo fui atrás dele. Achei aqui o primeiro colocado. Qual o seu nome? Qual foi o seu tempo? Meu nome é Alder, né? E eu fechei com o tempo 17 e 16. 17 e 16. Ele sabe até os segundos, gente! Tô aqui com o Alder, com a minha maçã, com muita energia, motivação. Você participa de corrida há quanto tempo? Já tem uns anos já, né? Mas quando eu comecei a correr, eu comecei por diversão. Aí depois que eu comecei a competir, né, e teve que mudar meus treinos e tudo, e tô gostando bastante. Que inspiração! Por ali também encontrei a primeira colocada da categoria feminina. Já estamos aqui de moletom, que tá muito frio, e você, Sidneya, ganhou o primeiro lugar. Há quanto tempo você corre? Dois anos. Comecei na pandemia. Dois anos. E qual que vai ser o tempo? Hoje foi 20 e 38. A corrida de rua é o local perfeito pra quem quer se sentir motivado, alegre e com muita energia. A prova viva disso é o Rodrigo. Conta pra mim, quanto tempo você fez hoje? Ah, hoje eu fiz em 28 minutos. 28 e eu 41! Ah, faz parte! Ninguém detém uma pessoa de fé e altamente determinada. Eu sou obeso aqui, 32 quilos a menos. Vocês ouviram isso? 32 quilos a menos, o Rodrigo. E como é que você perdeu tanto peso assim, Rodrigo? Exercício físico, alimentação vegetariana e a natureza e confiança no poder divino. Os oito remédios de Deus. Eu ouvi falar que foi a sua décima corrida desse ano de 2023, é isso? Décima corrida desse ano. A previsão é terminar com a São Silvestre, dia 31 de dezembro. 16 corridas ano passado. Vamos ver se eu bato essa marca nesse ano. E você, vai correr? Bora! Partiu corrida! Vamos de novo, né? Vamos de novo! Com certeza! Agora... Quando é a próxima? Até porque nós somos vencedores, é uma delícia chegar aqui no final, é uma delícia concluir aquilo que você propôs a fazer. Todos nós somos vencedores, todo mundo aí no primeiro! Uhul! Nossa medalha! Arrasaram! Eu falei só da Sara aqui, né? Porque eu queria que fosse surpresa para o nosso público. Foi, viu? Porque a gente não imaginava, né? É verdade. Na próxima, quero estar junto. Sim! Vamos ver se eu vou ficar entre a Amanda, o Rubinho e a Tânia aqui, ou se eu puxo a Amanda e a Sarinha mais pra frente. Tô com medo da Amanda, porque a Amanda já correu antes, então, olha, vocês se cuidem, viu? E você viu como ela administra a condição e volta falando plena? Vamos aprendendo! Vamos aprendendo! E você aí, corre também? Corre? Pedala? O que você faz? Quiser mandar interação pra gente, pode mandar, que a gente vai trazer aqui na tela do Vida e Saúde. Eu quero saber qual é a sua atividade física aí que te desafia. Conta pra gente! Enquanto isso, olha, você pode acessar o Instagram do Rubens Faustino, ele tá lá no Instagram como arroba Rubinho Faustino. Tânia Santos tá lá como arroba Tânia Personal SP e a doutora Amanda, fala o seu, Amanda. Arroba Nutri Amanda Machado. Arroba Nutri Amanda Machado. Ó, Amanda, fica aqui com a gente pra fazer essa receita deliciosa aí no próximo bloco. Tem biscoitinhos deliciosos com poucos ingredientes. É receita pré-treino ou pós-treino? Nutri? Ou tudo junto? Vamos de tudo junto. Que dá pros dois. Ela é democrática. Democrática. Daqui a pouquinho você descobre os ingredientes dessa receita aqui. Tânia, Rubinho, obrigada por hoje. Nós que agradecemos. E parabéns pela corrida. Aí depois dessa corrida a gente vai ficar pra receita, né? Ah, a gente quer receita. Depois a gente volta. Mas essa história, essa história de vocês voltarem a fazer corrida, é sério? Vocês estão animados pra tirar? Sim. Vocês sentiram aquele clima gostoso? Exato. A minha primeira corrida foi muito boa. Eu senti assim, nossa. É contagiante, né? É, tem, vai ter uma outra corrida que eu fiquei muito interessada, mas eu vou estar em curso. Mas é fora isso. Não, mas tem um monte. Não, calma, tem um monte. Não, vou fazer. Amanda vai com a gente, Amanda? Topo. Ótimo. Enquanto isso, a gente treina, a gente fortalece aqui, né, Tânia? Fazer a inscrição. Quando eu fizer a minha inscrição, eu vou fazer de todo mundo. Tá todo mundo no pacote. Aí sim, hein? Avisa. Avisa, porque o nosso telespectador quer estar junto. Você topa? Hã? Brasilzão é enorme. A gente pode fazer juntos uma corrida com certeza. Valeu, gente. Até mais. Doutora, Amanda, fica com a gente para fazer esse biscoitinho delicioso logo depois do intervalo. Sai daí não, a gente volta já. Sim.